Olha só gente, após 14 horas de duração, terminou o julgamento do grupo de 7 acusados que tentou resgatar um detento explodindo o muro da penitenciária de Joinville. Eu vou falar agora com o nosso repórter Luan Wozniak, que está ao vivo com a gente, Luan. Qual foi a pena deles? Como é que terminou aí o julgamento? Boa tarde pra ti. Oi, Elber. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. O principal mentor desse esquema e também alvo dessa tentativa de resgate, o Paulo Henrique Artamando Santos, conhecido como Calango, foi condenado a 41 anos de prisão e um mês no regime fechado. Já Lucas Gomes, Pablo Wellington Ribeiro, Douglas Adriano Ferreira, Wesley Alves de Oliveira, Tiago Matheus de Souza Montana e também o Dejalmir de Oliveira da Silva tiveram penas perto dos 30 anos de reclusão no regime fechado também. Esse julgamento, como você comentou, durou aproximadamente 14 horas. Ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral o início dos trabalhos da Justiça, que estendeu até a noite. Somadas as penas dos sete envolvidos nesse episódio, chegam a 234 anos de prisão. Entre os crimes estão tentativa de homicídio qualificada, porque eles atiraram contra três agentes penitenciários, crime de explosão, participação em organização criminosa, corrupção de adolescentes, porque envolveu dois menores e ainda tentativa de fuga de preso. É um caso que chamou a atenção, Helber, principalmente pelo esquema de segurança que teve que ser montado pela Justiça. O principal mentor desse esquema, o Paulo Henrique Artamã, por exemplo, ele estava em um presídio de segurança máxima na cidade de Rondônia. Precisou ser transferido depois para Criciúma e aí sim veio aqui para Joinville para participar desse júri, ao qual ele era réu e agora foi condenado mais uma vez. Na época onde teve essa tentativa de resgate, ele já cumpria a pena por tráfico de drogas, uma condenação em regime fechado há 17 anos, que agora se soma a mais a essa sentença.